Alô Salgueiro, carnaval 2024, enredo e anomame, o teu cará, terra livre, compositores, Guilherme Eusébio e Dante Locatelli, alô Rezende, vamos lá coronel Vostra ou bom denúncio, o canto em joelho, flecha toca o coração soberano, desfravando um avô, na terra do norte, tribos, mistérios, rios, Amazônia e Anomães, 500 anos, meu Brasil Guardiões da floresta, o mamã recria, pra renovar, perezo operante, nomeando do cará, lua abençoando aldeias, fogueiras, verdes, madrugadas, filhas E a cor mão alucinada, vira noite e feita o dia O chamã desce do céu, convocando o chapirê Transparente, cantam, dançam, bailão, dança, busca ele Anem, melodias, tradições, frituais Simbolizando lutas, protegendo os ancestrais Sol, deus das matas, arques, flechas, culto, tribais Renasce a diferente, envolvente, amor e paz Guerreiro, pele vermelha, fauna, flora, preservar Cerimônia, morte e vida, cá Desfécia, cheiro, pá e cá Raspa, pele, faz estrada, retalhando nossa terra Garimbeiro, doenteio, febre ouro, trombos, terra Raspa, pele, faz estrada, retalhando nossa terra Garimbeiro, doenteio, febre ouro, moda ou terra Aê, 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 aá Nunca, em sol, lua, estrelas, cantam em qualquer lugar Aê, 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 aá E a no mame, outro cara Rios viram barros, seres desaparecem Crianças gritam, fome, a tragédia acontece Mas o sinal de fumaça, alerta o mundo nos ouvir Extermínio, genocídio, o salgueiro mostra quem Tesouro, beleza, cultura, sábios, ervas de coragem Os destemidos resistentes, a criatura Respeita-se, respeita Nossa força com você Carnaval e a no mame Natureza, mãe, é lei E a temi choa E a temi choa Treme terra cada milha Vai coroar E a temi choa E a temi choa História rege a genitápo O Brasil do meio coca E a temi choa E a temi choa Preme terra cada milha Vai coroar E a temi choa E a temi choa Vitória rege a genitápo O Brasil do meu focar, vou revelar, a voz pro bondeiro se ouve, ou canto ele, ou erro. Flecha toca o coração soberano, desbravando um pavor. Na terra do norte, tribo, mistério, eu. Amazônia, Lomane, 500 anos, meu Brasil. Guardiões da floresta, o mama recria, pra renovar. Vem desoberante, nomeando o cara. No abençoando aldeias, bobeiras, fete, madrugada. No abençoando aldeias, eu. Música Obrigado.